O que é o tema? O que é o tema de caráter social, evidentemente social, eu não esperava por isso, movimentos imigratórios para o Brasil no século XXI. Cuidado, gente. Eu sei que no primeiro momento a gente tende a achar que o tema está fora daquilo que a gente viu, fora daquilo que foi trabalhado. Mas se você parar para pensar bem, e aí vem um pouquinho da discordância em relação a um lado inesperado do tema, talvez a chamada para o tema, falando especificamente de movimentos imigratórios, pudesse ser algo não pensado por vocês. Mas ao mesmo tempo, a abordagem do tema, ela tem tudo de esperado. Como assim? Ora, se a gente está falando em movimentos imigratórios, se a gente está falando de pessoas que saem de seus países, suas pátrias, suas nações de origem, e vêm para o Brasil, de alguma forma essa movimentação mostra que o Brasil é um polo de atração. Enquanto onde eles vivem, provavelmente é um polo de repulsão. Às vezes uma repulsão evidente, às vezes nem tanto. Mas, gente, se o Brasil é um polo de atração, é porque alguma coisa está acontecendo no Brasil que é boa, que é positiva. Ao mesmo tempo, se o local onde eles estão é um polo de repulsão, é claro que lá está acontecendo alguma coisa que é negativa. Ou se não é negativa, é pior do que a situação que a gente está vendo aqui. Então, você, como bom brasileiro, bom cidadão, com um vestibulando consciente, para entender o tema, você já tinha que trabalhar justamente o quê? Ora, se o Brasil se transformou em um polo de atração, que motivos fizeram que o Brasil sobressaísse aos olhos dos estrangeiros? Veja que até agora eu não estou falando se são bolivianos, haitianos, europeus, espanhóis, italianos e afins. Então, o que aconteceu para o Brasil sobressair? O Brasil é uma... vou exagerar um pouco, tá? O Brasil é uma ilha de prosperidade, perto do que a gente está vendo no mundo. Pensa comigo. O que você estudou em História e Geografia e você leu nos jornais que mostra que o Brasil é uma ilha de prosperidade? Está pensando nos BRICS? O Brasil está aí, né, nos BRICS. Está pensando no Brasil como a sexta economia do mundo? Poxa, ele foi catapultado a uma das maiores economias do mundo. A gente está falando da ascensão da classe média, desculpa, das classes menos abastadas, tornando-se e passando a fazer parte da classe média. 57 milhões de pessoas agora entraram na classe média. A gente está falando do Brasil com uma projeção internacional ao ponto de ele conseguir sediar grandes eventos mundiais, algo que há 20 anos era impensável, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas. A gente está falando da estabilidade das nossas instituições. A gente tem uma Constituição de 1988, democrática, não sofremos risco de golpe, não vamos entrar em guerra. Nós temos impeachment, como foi no caso de Fernando Collor, 20 anos atrás. A gente tem julgamento do Mensalão agora. As nossas instituições estão sólidas. Nossa moeda é sólida. A gente não lida com o problema da inflação, pelo menos que a inflação tem, mas não é hiperinflação. Não sei se vocês estão vendo. Vejo que até agora eu não falei nada sobre movimento migratório. Eu estou falando, olha o que o Brasil tem de bom. Olha o que o Brasil tem para atrair os demais. É claro que, de alguma forma, isso tem que ser observado na redação. Ao mesmo tempo, você tem que falar dos fluxos migratórios. A coletânea era legal nesse sentido. Vamos falar um pouquinho da coletânea?